Música 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 Eu quero agradecer para vocês, agradecer para vocês, agradecer para vocês. Amém. O que é que nós nos damos? Porque o biznesco... O que é que você sabe o que é o que é em Kachimiro? O que é que nós precisamos dizer apenas aqui. Eles só queria dizer isso. O que é que eu quero dizer? Deixe o uso de um tiro. Deixe o trabalho de um trabalho. E o que nós nos damos? Obrigado both, português, português. Nós nos queremos muito agradecer a esse nome. Aqui está o nosso lugar, que é o meu nome de Florence, em português, português.